E aí, rapaziada que assistiu a Afternet, estamos de volta. E hoje, cara, eu estou aqui acompanhado de duas pessoas dependentes químicas, disso aqui, ó. De Projeto Gaia. Chamei meu brother Bousada, que deve ter mais de 53 partidas. Por aí, por aí. Quantas? 70 e 4? Não conto não, mas... Não conta, ele não conta. Comigo ele tem 20. Com 20, só comigo foram 7, contigo foram 20, sendo que uma gente jogou junto. Só que eu estou, tem 26 partidas que eu estou jogando com a gente aqui. Bem mais. Bem mais. E meu brother LPP, que vem aqui para dar sua moral e está nesse nível também? Não, um pouco abaixo, em umas 30 partidas. Em umas 30 partidas. Então, a gente se juntou aqui para quê? Para a gente falar com vocês sobre as raças do Projeto Gaia. Todas as experiências que a gente já teve jogando. Eu não joguei com muitas, mas eu acho que eu joguei. Eu vou falar aí o experimento que eu passei. Brother Bousada e Brother LPP vão falar com as fãs da experiência. E a gente vai tentar fazer uns pontos fortes, pontos fracos. De cada facção, de cada raça. Para você que quiser começar a brincar no jogo, já chegar ali mais ou menos espertinho. Não chega tão cru no assunto, beleza? Bem, antes disso, já vou pedir para você se inscrever no canal. E já dá aquele joinha da confiança antes do vídeo acabar. Dia 27 de janeiro termina a promoção de fim de ano de 2018. Lá no Instagram do Aftermath. Então, se você ainda não participou, vai lá no Instagram do Aftermath, AftermathBG. Segue a gente, preenche lá o formuláriozinho, a imagenzinha. Marca o Aftermath. Se possível, menciona também a loja e a editora, que aí vai aparecer para eles também. Eles vão ficar mega felizes comigo. E a gente vai se ajudando aí. O sorteio ainda não tem data. Vai terminando dia 27. O sorteio, estou precisando saber aí umas datas de trabalho. Para poder fazer o sorteio ao vivo no YouTube, beleza? Então, vamos começar. Para começar essa brincadeira, a gente tem aqui o nosso manual, porque nome de raça a gente não sabe. A gente chama tudo por um apelidozinho aí qualquer. Mas pela cor... Ou pela cor. É o que era aquele do azul, o nome tecnicamente falando, a gente desconhece. Então, para começar, vamos começar com os Terranos. Que é a raça ali que representa, teoricamente, nós. É. Terranos eu acho que foi uma das minhas experiências mais antagônicas de Gaia. Por um bom tempo eu achava a pior raça. Foi a minha pior partida de Gaia. E logo depois eu aprendi que ela pode ser uma das mais fortes, principalmente, é uma das preferidas, o Rosado acha que ela é uma das mais fortes, né? Porque ela é uma raça que disputa muito pouco planetas com outras pessoas, né? Ela tem aquela ida nela muito forte nos planetas roxos, né? Na trilha de Gaia formagem ali. E isso faz com que ela consiga subir ali sem ficar disputando terraformagem. É mais fácil para ela ocupar os espaços. Exatamente. É mais fácil para ela, principalmente, não ser presa, não ser marcada, mais que ocupar os espaços. Porque a sacanagem do Gaia é esse controle de área aí. Você pegar as coisinhas próximas ali, o cara não conseguir expandir. E você consegue fazer um combo muito grande com a tecnologia que dá três pontos em planeta verde. Se você tiver pontuação de final de jogo por planetas verdes, é um abraço. Sacou? E eu vejo ainda outras, além disso que o Fabrício e o Luiz falaram, outras duas vantagens marcantes para mim. Primeiro que os planetas roxos são os mais comuns. Se você olha o tabuleiro, isso talvez não fique muito claro, mas quando você olha o tabuleiro e presta atenção, você percebe que todas as raças têm seis planetas. O verde, se não me engano, tem sete ou oito. E o roxo tem uns doze, ou alguma coisa do gênero. E os roxos estão muito espalhados. A maioria dos tiles tem um planeta roxo. Então, além de não ter essa disputa que o Luiz falou, os planetas roxos são muito importantes porque eles são um ponto de apoio para você ir para outros planetas. Para a sua expansão. Exatamente. Porque o Gaia Project é isso, tem que se expandir. Vai fazer um mundinhozinho ali, tu não vai arrumar nada. Tem que sair se expandindo. E a outra vantagem é que é uma raça extremamente flexível porque o Stronghold dela, ela dá um encame em função do que você gastou para ganhar a formada. Então, você pode atacar as tuas fraquezas ali. Você está mal de grana, você troca esse encame por grana. Está mal de trabalhador, está mal de ciência. Então, você consegue... Você tem a flexibilidade, você não fica dependendo daquela trilhazinha lá dos recursos disponíveis. E a trilha aqui é que o Stronghold agora é, por lá, Instituto Planetário. É verdade. A gente vai falar dos homens do Terra Mística. Porque todo mundo jogou Terra Mística para cacete aqui, isso está entranhado na gente. Então, a gente chama de Stronghold, chama de templo. E depois você vai não falar o que é quem. Mas é aquilo lá, né, cara. O income dele é muito interessante justamente com essa flexibilidade. Você pode trocar o permanganato, que eu chamo carinhosamente de permanganato. Que são os cordezinhos lá, os powerzinhos roxos. Você pode trocar ele por qualquer coisa. Então, você fica muito suave ali. Porque se alguém te sacanear lá e pegar os recursos que ficam no tabuleirozinho. Você já tem os teus ali para poder te ajudar. Beleza? Então, vamos para a segunda aqui, ó. Os Lantzis. Que é a galera mais paz e amor ali, né. Que é aquela chegada de golfinho, não é isso? Essa galera aqui. Eu me lembro a cara dele. É essa galera aqui. É, isso aí mesmo. É como se fosse golfinho, né. Parece aquela raça do Star Wars. Ah, sim. Pode escrever, pode escrever. Eu não joguei com o Lantzis. Não faço a menor ideia. Já jogaram? Jogou, Luiz. Já joguei, mas eu tenho mais pontos negativos do que pontos positivos. Nunca consegui funcionar bem. Principalmente, ela tem uma vantagem dela que você não consegue também ser marcado. Porque você pode expandir para planetas já ocupadas por outras raças. Mas como você não pode fazer a evolução, o upgrade dos seus prédios, você muitas vezes fica com as minas travadas no jogo. E aí você, às vezes, você olha para o seu tabuleiro, porque você usou aquilo muito no início e você tem quatro, cinco minas que você já não consegue mais mexer, você já não consegue mais evoluir. E agora você tem que ficar rodando só com aquelas que sobraram. Então, foi mais uma limitação para mim da raça do que uma grande vantagem. É, essa para mim é uma das raças mais difíceis de jogar. Não acho a mais fraca, mas certamente está entre as cinco mais fracas. Mas é uma das mais interessantes. Tem essa limitação clara que o Luiz falou. Se você ficar só parasitando, daqui a pouco você não tem onde mais parasitar, porque você não tem mais mina. Cada jogador só tem oito minas para jogar. Então, é muito importante você conquistar alguns planetas por conta própria e não só na parasitagem, que aí esses você vai poder pregrediar e liberar as minas para continuar. Eu quero ver que é uma facilidade de tomar conta, se excita ali mesmo, sai fazendo tudo como vai ver. Exatamente. Não arruma mais nada. Bem, agora vamos falar aqui dessa aqui, é Radius Hallows, que é vermelho. É isso aí. É dos passarinhos. É dos passarinhos. Essa é uma das recomendadas para a primeira partida, assim como a dos humanos, também é uma das consideradas básicas. A dos humanos não é tão fácil de jogar quanto essa. Essa é uma das raças, se não for a mais straightforward, é uma delas. O estilo de jogo é muito intuitivo, você tem que ir para ganhar dinheiro, porque o poder dela é transformar o dinheiro em qualquer coisa. Então, uma raça razoavelmente forte, para mim está na metade superior, com certeza, e fácil de jogar. Não é muito desafiador em termos de estratégias diferentes, mas você foca em dinheiro e depois vai transformando o dinheiro no que você estiver precisando. E essa flexibilidade faz com que ela também, praticamente, não tenha pontos fracos. É. E é boa para quem está começando, não ficar muito frustrado, né? Sim. Isso é uma coisa que tem que ser falado muito. Quando você joga jogos mais pesados e que tem essa assimetria entre raças e tal, é bom você ficar ligado nisso, porque você pode pegar uma raça muito complexa de se jogar e na primeira vez que você jogou, você não vai ter uma experiência bacana e vai julgar o jogo por isso. Com certeza. Não vai conseguir produzir. Agora vamos ao Zivitz, que também é um prazer vermelho. Sim. Essa é a minha preferida. De todo mundo. É a mais forte que eu acho. Não é a que eu mais gosto de jogar, não. Mas é a raça mais forte, na minha opinião. E uma das que eu mais gosto de jogar é uma das mais diferentes. Se não for a mais diferente, o Landitis também é bem diferente, a de Parasitar. Mas essa do Ividis é muito diferente porque ela forma apenas uma aliança. Ah, aquela que faz uma aliança gigante, é isso? Isso, isso. Então ela vai crescendo as estruturas. Quando chegar a 7 pontos, faz uma aliança. 14 pontos no mesmo conglomerado. Faz a segunda e assim por diante. E ela tem algumas coisas bem diferentes, que ela já começa com um Instituto Planetário feito. Ele começa com uma estrutura só. E é um Instituto Planetário que gera um quick a cada rodada. E além disso, te dá uma possibilidade de fazer... Sim, muito importante. E uma possibilidade de fazer um satélite grátis por rodada. Acho que uma que limitação dela aí, que a gente já estava conversando um pouco antes, é a questão da pontuação por satélite, né? A gente olha ela, parece que é fácil. Fala assim, olha, ela já me dá 7 satélites por rodada, então eu vou conseguir satélite facilmente. Mas a verdade é que ela tem dificuldade de conseguir mais satélites além disso, porque ela está sempre concentrada. Enquanto nas partidas que a gente já jogou, que saía a pontuação no final de jogo de número de satélites, você via claramente alguém fazendo uma única aliança, gastando 11, 14 satélites só para disparar naquela pontuação. Algo que eles não tem como. Mas apesar disso, ainda assim, é provavelmente a melhor raça do jogo. Todas as partidas que eu joguei, via essa razão de jogada, o cara espalha no tabuleiro inteiro. É muito fácil fazer aliança. E fazer aliança significa que você ganha bônus... Bônus rápidos que aceleram o jogo para você. Ela tem uma outra fraqueza, que como ela começa com um stronghold e nenhuma mina, se ela for travada, se ela não conseguir botar umas 2, 3 minas razoavelmente no início do jogo, ela vai padecer por falta de trabalhador, por falta de minério. Por falta de minério. Então, é uma das fraquezas. Enquanto todas as outras raças têm um encame maior de minério por rodada, essa... Já fica a dica aí. Gosta de sacanear os amiguinhos? Já cerca logo o maluco aí no Ividus para não deixar ele espalhar. Agora, vou começar com os planetas laranjas aqui. Os geódeins. Geódeins. Qual é esse geódeins? Esse geódeins é uma raça que começa avançado na trilha da terraformação. E já recebe 3... 3... E o estudo planetário dele, cada vez que terraformar um planeta diferente, um planeta novo, ganha 3... De conhecimento. De conhecimento, a tecnologia lá, o azul. Essa é uma trilha que eu não gosto muito, o Luiz adora, eu não gosto muito de subir nessa trilha, então não acho essa raça muito forte, mas ela é uma raça interessante porque te força a terraformar o máximo de planetas diferentes para ganhar muita ciência em função disso. A gente discute muito aqui uma questão de estilo de jogo, né? O Zadel é uma pessoa que está sempre jogando para aumentar a sua receita para o final de jogo, e quando eu tento jogar sempre maximizando o início de jogo e conseguindo mais recursos para construir mais coisa e com isso minha bola fica mais rápida. Então é muito engraçado que não importa qual raça a gente joga, eu estou sempre focando nas trilhas de terraformagem, de navegação, que são trilhas que gastam recursos cedo, enquanto ele está colocando em outras como ciência e economia. Para quem gosta de alavancagem cedo, ela é uma ótima raça, porque ela já começa bem na terraformagem e ela te dá conhecimento que você consegue subir rapidamente em algumas trilhas que fazem com que tudo seja mais barato no início do jogo. O Zadel é uma das minhas preferidas também, certamente uma das 5 que eu mais gosto de jogar, não acho uma das mais fortes não, mas ela tem a peculiaridade que ela pode pegar a navezinha de terraformação e transformar em quick. Então se ela investir cedo e deve fazer isso na trilha de liberar a gaiaformação, o chapeuzinho chinês lá, ela tem o potencial para ganhar 3 quicks por rodada. E aí isso dá uma flexibilidade absurda. Porque o quicks vira tudo, cara. O quicks vai virando tudo. Pode virar ponto, pode virar tecnologia, pode virar alcance, pode virar até minério no desespero. Já joguei com eles e dei mole, porque eu não avancei rápido nessa trilha. Aí quando eu fui ver, cara, já estava na metade do jogo, não dava mais tempo de recuperar. Mas ela também tem uma certa limitação de navegação, né? Então você às vezes precisa, você pode ficar, dependendo de como tiver o mapa, você pode ficar travado. Até porque você não pode avançar. Isso, você não pode avançar na trilha de navegação até construir, se eu não me engano... Instituto Planetário. Instituto Planetário é academia, não sei, né? Instituto Planetário. Então ela é uma raça que, dependendo de como tiver o mapa, se os planetas laranjas estiverem muito espalhados, talvez ela dê essa dificuldade no início. E isso, e como é que você falou, tem que fazer a leitura do mapa. Se os laranjas estiverem espalhados, você não vai conseguir chegar neles, cara. E jogar com um baltáxia é complicado. E aí, mas se eles tiverem exatamente 3 de distância entre si, é perfeito. E justamente você ganha os quicks pra ter mais 2 de range. E 3 tá ótimo. 2 ou 3 dá absolutamente no mesmo, porque não vai avançar na trilha da navegação. Então você vai pulando de 3 em 3 com os quicks que você vai ganhando a cada montada. Mas se tiver, começar a ter gastado 2 quicks pra pegar um planeta, aí realmente começa a ficar complicado. Bem, agora vamos falar aqui dos Xenos. Os Xenos é uma transformação pro Gaia dos Nomads do Terra Mística. Com certeza. É aquele mesmo padrãozinho. Bota 3 casinha, bota a última depois todo mundo colocar. E você pode forjar alianças com pontuação de poder igual a 6. O que é uma vantagem que às vezes fazer 7 é complicado. Sim. Eu já joguei com ela e acho interessante por causa dessa flexibilidade de fazer aliança. Que é aquilo que a gente já falou na raça dos anteriores aí, que quanto mais fácil você forjar aliança, mais bônus mais cedo você pega, mais você acelera o seu jogo. E aí? Já jogou bastante com ela e bagunçou, né? Já joguei bastante com ela e não baguncei, não. Essa raça é uma das outras básicas. Pra mim é a mais fraca das 4 básicas. É razoavelmente simples de jogar, mas... É uma raça sem grandes fraquezas, mas também sem grandes pontos fortes. É uma raça que eu acho que você tem que focar em tentar fazer 4 alianças, porque como o Fabrício falou, você faz as alianças com 6 pontos de estrutura e não com 7. Então tem que tentar terminar o jogo com mais 4, pelo menos. Mas ela começa pra mim na pior trilha que é pra começar, que é a trilha dos Quicks. Que é uma trilha que... É a trilha que o Luiz deve gostar, porque te dá um benefício muito bom na hora, mas é na hora. Você sobe naquela trilha, ganha aquilo e pronto. Eu adoro o Xenos, assim, foi a minha primeira partida, eu fui com eles. Foi por muito, muito, muito tempo, foi minha maior pontuação de Terra Mística, o que é interessante. Mas eu concordo que a trilha de Quicks, o início da partida é ruim, porque ela é uma trilha que ela te pontua muito no final do jogo, quando você tá disputando ali aquela sequência que eu não sei o nome, que você troca Quicks por repontuar uma federação, ou Quicks por uma tecnologia... Aqueles poderes que a gente usa mais pro endgame. Isso, isso. A gente pega o Quicks e vai usando pra... Então ele é muito forte ali, né? Ele tem uma outra vantagem, que o instituto planetário dele tem um encame de Quicks, né? Então isso ajuda bastante, tanto pra você... Conseguir, talvez, alguns bônus ali nessa trilha, quanto pra você ter liberdade de expansão, né? E começar com três casinhas, assim, eu acho que isso é muito bom. Era bom no Nômade, no Terra Mística, então quem tá vindo do Terra Mística, que tá na primeira partida, é um porto seguro ali também. Cara, eu tô por seguro pra você começar, e não fazer feio. Bem, o próximo aqui é o outro do deserto, que são os Glens. Glens. Essa é a raça que eu menos gosto de jogar. É aquela que tem as fichinhas dela, não é isso? Não. Ela vem com uma cidade, ela tem uma cidade... O instituto planetário dela te dá uma cidade... Te dá uma cidade. Meio fraquinha a cidade, assim. É. Uma aliança, né? Não é cidade. Você começa sem Quicks? Sem a partizinha... Você não pode ganhar Quicks. Sempre que você ganhar Quicks, você ganha minério ao invés do Quicks. Só que você tem um benefício que pra você ganhar formal os planetas verdes, você gasta minério ao invés de gastar Quicks. Isso pode ser bom, porque às vezes pode ter o objetivo de planeta verde no jogo, que vai te dar uma moral ali forte. Mas eu, particularmente, não acho isso saudável, não. Porque o Quicks é uma ferramenta fundamental pra você fazer outras coisas, cara. Você ficar limitado a isso, eu realmente acho complicado. E eu acho que por mais que o Instituto Planetário te dê uma aliança, ele é um dos institutos planetários mais fracos, assim, de poder, né? Assim, você pode combar, se você tiver a pontuação cinco pontos por aliança, né, que é uma pontuação de meio de jogo, ali, e conseguir fazer três, quatro, pelo menos três alianças no mesmo round com ele, mas é difícil, né? E a aliança dele, cara, dá um trabalhador, um de tecnologia e dois dinheiros. É muito pouco pra valer a pena fazer o rush dela ali. Te permitir pegar uma tecnologia especial ou subir pro quinto andar da trilha. Exatamente, exatamente. Não é pelo bônus dela. Pelo bônus dela, não. É uma aliança que vale como aliança. Vamos aqui pro primeiro marronzinho, que são os Taclons. Quais são os Taclons? Não tô me ligando. Tem um Asteroid. Ah, esse é o que é o mais curto. Porque aquele pedão que vale três, não é isso? Isso aí. Eu acho que foi a melhor partida que eu já joguei. Ele é fácil de jogar, né? É... É muito forte. Você vai trabalhar sempre ali girando poder. Você vai ser o cara que na primeira rodada vai sempre pegar alguma coisa, trocar ali os seus poderes ou fazer aquela conversão de poder. Exatamente. Pra pegar a conversão normal de poder ou a do tabuleiro principal. Exatamente. E você vai trabalhar mesmo que... Como ele tem uma... O que é que ele vai fazer é girar. Ele tem uma receita forte de poder. Toda vez que você comemorar, você pode ganhar um poder. Depois que você faz o seu Judo Planetário. Toda vez que você comemorar, você pode pegar um poder. Então, você vai poder queimar poder pra fazer aquilo de grado. Exatamente. E aquele poder vai virar e quando ele sai do um pro dois, ele custa três. Vale três. Então, é uma pecinha que vai valer por três quando você for usar. Então, o lance é ficar girando aquilo ali absolutamente. Exatamente. É que você vai descer, vai subir com ele. Assim que puder subir um, vai queimar um pra jogar ele pra bacia três e vai usar de novo. Isso aí. É. E isso que o Luiz falou, agora por último, é fundamental pra essa raça. Você toda hora tá queimando um pela saco pra poder passar o campeão lá pro local. Acelerar essa raça. Essa raça. E o Instituto Planetário dele ajuda muito nesse sentido. Porque cada vez que ele faz alguma comemoração, ele ganha mais um permanganato extra. É. No bowlzinho ali. No bowl dele. Porque é justamente esse que vai ficar sendo queimado toda hora pro camisa 10 brilhar. É. Você mata um volante lá pra... Bota mais um na frente e vai embora. Exatamente. Isso aí, isso aí. Eu só não sei se ela fica limitada se sair, por exemplo, o bônus de satélite também. Você tá gastando muito, muito powerzinho pra girar ali. Mas você não vai vindo. Mas você tá ganhando muito também. Não sei se essa conta... Essa você ganha muito, Luigi. Ganha muito. Essa raça ganha muito, muito. Se você se posicionar bem nessa raça, você tem que se posicionar pra estar comemorando o tempo inteiro. E sem zurice de perder ponto. Não vou perder ponto não. É porque tem gente que não comemora porque não quer perder ponto mesmo. Comemora. Comemora direto. E existe aí uma estatística que eu nunca parei pra fazer conta, mas eu acredito nela piamente porque é mais fácil assim pra mim. Que é até o quarto round nem pensa em comemora. Depois, no quarto round, você vai ver se vale a pena ou não. Nas quatro primeiras rodadas, né? Tem que comemorar. De perder três, quatro, quantos pontos for, comemora. Porque você precisa fazer o permanganato girar. Girar. Isso vai pra qualquer raça. E vai pro Terra Mística também. Terra Mística também comemorar pra poder acelerar o permanganato e ir embora. A próxima aqui é o Ambas. Ambas. Essa é uma raça que... Você olha pra descrição dela, ela não parece grandes coisas. Mas ela tem uma característica bem discreta, mas eu acho que a torna uma raça muito forte. Ela tem um encâmbio natural de minérios de dois. É a única raça que tem isso. Se não tiver nenhuma mina, ela faz dois minérios. Enquanto todas as outras fazem um. Isso parece pouco, mas pra mim, disparado é o recurso mais escasso do jogo. A partir da segunda rodada é disputada a tapa... A partir da primeira rodada é disputada a tapa a ação de pegadores... Ficar sem minério você não consegue construir nada, então você não expande. E com esse super hábito de minério que você tem, você consegue crescer as suas estruturas mais rapidamente. E aí você bomba o poder do Instituto Planetário dela, que é poder mexer o Instituto Planetário. E aí você forma uma aliança, mexe o Instituto Planetário pra outro local, forma outra aliança lá e assim vai. Com essa raça dá pra fazer quatro alianças sem muito esforço e eu tenho a meta ainda de conseguir fazer cinco com ela. É, eu consegui uma vez fazer cinco, mas não ganhei o jogo não. Mas é assim, apesar disso, é uma das raças que eu mais me divirto. Porque como eu falei, eu gosto de ganhar bônus ali pra poder maximizar o meu turno, né? Mais do que talvez fazer uma estratégia de longo prazo. Então ela me ajuda demais isso com essa coisa mesmo, de você forma uma aliança, usa o poder, coloca ela em outro lugar, forma outra aliança. No meio do jogo as pessoas estão achando que isso é roubado, até que no final não é tão roubado assim. Mas no meio do jogo as pessoas já estão reclamando que é overpower, entendeu? É muito bacana jogar. Já tem que desistir já. Já tem que desistir. Bem, a próxima agora aqui entrando no planeta de Titânio, Firax. Firax pra mim é uma homenagem ao Terra Mística, que é um anagrama de Fakirs. Então, eu acho, acho, nunca vi isso jogar nenhum, acho que é. E entrando... Aqui tem cultura! Entrando na categoria dos Planetas Cinzas, pra mim os Planetas Cinzas formam a dupla mais difícil de jogar. Nenhuma das duas é... Boa ou ruim? É, nenhuma das duas é tão difícil quanto o Landitz ou o Ibix, mas as... A mais fácil delas, que eu acho que é o Firax, é uma raça bem difícil de jogar. Porque você tem... A grande habilidade dela é você poder fazer um downgrade do teu templo pra... Pra trading post, isso na nomenclatura do Terra Mística. Pra poder subir numa trilha. Então, te dá uma flexibilidade. E isso é bom porque às vezes você se empolga e perde aquela sequência de construção. Aí precisa voltar alguma coisa pra poder... Pô, tô sem dinheiro. Eu preciso liberar dinheiro pra pegar outra coisa. Aí tu pode fazer esse downgrade. E além de fazer isso, tu ainda anda numa trilha lá, né? É, você assim... Mas ela é muito travada. Ela é muito difícil de jogar. No início do jogo parece que você não vai conseguir fazer nada. Porque você tá gastando quase todos os seus seguros. Principalmente ali na meiuca, segundo, terceiro turno, que são os turnos onde... Porque no primeiro turno você começa rico, né? E aí você gasta tudo no segundo e você não tem que fazer nada. No segundo e no terceiro tá apertado e tá sem dinheiro. E você vai gastar o teu dinheiro pra você fazer o downgrade pro trade post. Pra depois fazer de novo ali aquilo. Pra que na próxima você possa fazer de novo o downgrade. É uma grande absurda. E você, assim... Essa você praticamente tem que investir tudo aquilo que você tá gastando em receita. Porque você não tá ganhando receita de mina. Porque você quase não consegue colocar mina no tabuleiro. E você vai ficar só naquela transição dele. E aí, assim, é difícil fazer aliança com ela. Porque você vai ganhar muita coisa na trilha de tecnologia. Mas pontuação de aliança com ela vai ser duas, três, se você for muito bom. Porque vai ficar os mineiros lá dentro, lá para de lá. Essa é uma das poucas raças que eu acho que dá pra ganhar com duas alianças. A maioria das raças, se você fizer só duas, você não ganha o jogo numa mesa experiente. Essa tá. Porque você pode fazer muitos pontos nos tracks. E ela tem uma outra característica razoavelmente discreta. Não tenho certeza se é essa raça, mas acho que sim. Porque ela tem um encame de dois conhecimentos. É a única que tem um encame natural de dois conhecimentos. Na mãozinha lá. Na mãozinha, exatamente. A próxima aqui é o Mads androids. Os androids malucos de Titânia. Começa o Luiz aí. Então, ela é uma raça que tem um tabuleiro invertido, né? Então, você tem os seus templos. Você sobe da mina para os templos e aí depois você tem a sua... Tem o Instituto Planetário aqui do lado. A Stronghold. Não, não. Na verdade, sobe da mina para o Trading Post. O Trading Post para o templo. Isso. E o Trading Post é que vira o santuário. Ah, tá certo. Isso. É verdade. O primeiro upgrade é igual. É igual. O segundo que é diferente. É igual mais ou menos. Porque os templos dão dinheiro. O encame dos templos é dinheiro. O encame dos templos é dinheiro. E do Trading Post é conhecimento. É isso aí. É uma raça, de novo, como ele falou. Ela é bem diferente. Ela é difícil de você ver isso. Vai faltar dinheiro no jogo, sabe? É uma limitação dela. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter um boost de conhecimento que você pode utilizar para ganhar mais de dinheiro para offsetar esse problema dela. Você pode usar isso para subir ali em outras trilhas que, às vezes, vão te dar algo diferencial naquele round. Show. Essa, para mim, é a raça mais fraca de todas. Ela é bem difícil de jogar. É muito interessante de jogar com ela. É... Mas ela tem uma característica. Você pode subir num track toda rodada, num track grátis. Mas tem que ser o seu track menos avançado. Então, você tem que planejar muito bem para conseguir fazer bom uso disso. Você acaba subindo nos tracks que você não usa se você não planejar bem. Você não pode jogar bem. Mas é uma raça interessante de jogar. Embora seja bem difícil e, na minha opinião, é mais fraca. Então, vamos entrar na última cor agora, que são as coletas de gelo. E os nevias? A dupla branca, para mim, é a dupla mais forte. Um forte. Os dois estão entre os cinco melhores. O Itaz, que é o próximo, foi a minha primeira partida. Que é os anões do Arbudão. O Nevelas. A gente está falando dos Nevelas. O Nevelas, é... O Nevelas. É Nevelas... É MEI, não. É um R. É Nevelas. Nevelas. É das raças mais populares. O pessoal que termina a primeira, segunda partida, que sai daquelas raças básicas. A gente explica o que é o Nevelas, pô... O pessoal adora jogar com essa. É bem forte, mas não é essa Coca-Cola toda. A outra branca, eu acho mais forte. Os Nevelas, eles têm uma característica, é que se você fizer o estudo planetário, os teus permanganatos valem dois na hora de você gastar. Isso faz crescer o olho de muita gente. Obviamente, você tem que estar girando o tempo inteiro. Tem que ter aquela tecnologia de girar quatro, com certeza. Tem que comemorar a beça para você conseguir fazer bom uso disso aí. É uma raça bem forte. Ela começa na trilha da ciência, que eu gosto. Acho uma trilha boa para começar. Que dá a mãozinha para você rápido. Exatamente. Para começar com ela, investir nela na primeira ou segunda rodada não adianta muito. Então, ela já começa nela, é interessante. Mas, eu acho ela um pouco overrated. Eu acho que ela é melhor do que ela. É bem boa, mas também não é sensacional. E você também pode jogar ela direto da parte três para aquela parte de Gaia formar um castigo para ganhar conhecimento. Sim, se você transferir ela para o castiguinho. E você faz essa conversão direto, isso é tipo, ele vai lendo dois aí. Rapazes, para a gente poder terminar agora, a última raça de Gaia Project, os Itars. Sacou? Qual vai ser deles? Qual é a parada maneira deles? Bom, a grande vantagem dos Itars é você poder queimar seus poderes para ganhar uma tecnologia. Os poderes que estão ali na área de Gaia Formagem, que está aquele de castigo ali. Então, você pode fazer isso várias vezes. É a cada quatro. A cada quatro, tudo tem uma tecnologia. Isso. É difícil fazer isso com mais quatro, mas vale a pena se planejar para isso, porque às vezes é o diferencial. E avançar na tecnologia é importante para a cacete. Muito, muito. Você ganha uma tecnologia, não é só avançar ali no conhecimento. Você ganha uma tecnologia que pode ser até uma tecnologia especial. Exatamente. Caso você já tiver uma aliança. Caso já tiver uma aliança. E o esquema é, você vai ter que focar para recuperar esse permanganato, esse poder. Exatamente. Porque se não for se livrando, você não tem como fazer mais nada depois. Então, provavelmente você vai estar disputando muito aquela ação que você ganha três novos. Que é uma ação que muitas vezes... É dois novos. É dois novos. Que muitas vezes as pessoas não olham muito para ela, pelo menos essa vantagem. E é bom que ele fica sempre sobrando, ele todo turno, ele pega. Então, aquele ele volta para você, tu pega e ele faz ali. É, essa é a principal fraqueza. Essa, para mim, é uma das raças mais fortes. É uma das que eu mais gosto de jogar também. Adoro jogar com ela, mas eu considero bem difícil. Tem essa fraqueza. O estudo planetário, além disso, ele dá um encaminhista de um roxinho. Mas a tua média, você acaba gastando quatro por rodada para fazer a tecnologia e você ganha dois. Quer dizer, você está no déficit, você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Se sai aquele bônus de ganhar dois e você pega ele umas duas, três vezes no jogo, que não é um bônus muito disputado, essa raça se sustenta bem. Senão, você tem que correr atrás de conseguir o permanganato. Ela se destaca, ela brilha, porque as coisas que ela precisa são as que menos chamam a atenção. Sim, sim, isso. Porque, meu irmão, do terceiro turno ali para o final, é uma furação de olho para pegar as paradas da mesa absurda. E você jogar com uma facção, com uma raça, que o que ela precisa não chama muita atenção, te ajuda. Tu pode até tirar aquela onda de vou esperar a próxima ali para poder fazer, porque eu sei que ninguém vai pegar aquela parada ali. É isso aí. E eu acho que vale a pena falar o seguinte, como que você faz, bem rapidamente, como é que você faz para escolher mais ou menos as raças. Pelo menos como que eu faço. A gente olha, porque eu acho que Terra Mística, Aviso Vale e Gaia também, é um jogo que grande parte da sua estratégia é feita antes de colocar, fazer a primeira ação. Então, é olhar os planetas. Fazer a leitura do tabuleiro. Olhar os planetas de forma que eles estejam mais centrais, que você possa comemorar, que você não precise gastar muito recurso para ir de um para o outro, daquilo seu. Obviamente, dependendo da ordem que você escolher, olhar se você está disputando planetas com a mesma pessoa, né? Ou quão mais longe você estiver em valor de terraformagem, de outros, menos disputa e mais tranquilo você vai estar. E como que os bônus de final de jogo, principalmente, mais do que o do meio de jogo, fala com os poderes da sua raça. Exatamente. E além disso, uma coisa que passa um pouco despercebida, mas na minha opinião muito importante nas coisas da raça, é para você observar se as tecnologias que você precisa, que você vai pegar, estão alinhadas com os tracks que você quer subir, que você precisa subir. Porque tem algumas raças que tem algumas tecnologias obrigatórias e alguns tracks obrigatórios. Então, você tem que procurar esse alinhamento. Por exemplo, nos passarinhos, que é uma raça que precisa de muito dinheiro, você tem que estar de olho naquela tecnologia de quatro de dinheiro. De quatro de dinheiro todo o turno. Se ela estiver num track que não tem muito a ver com ela, essa raça perde valor. Porque investir no track errado é perder. É. É ser menos eficiente. Dificilmente você vai ganhar investindo em track errado se garantindo em fazer aliança. Não vai. Você tem que tentar otimizar o Terramix, que é a leitura do tabuleiro e a otimização dos tracks com a facção que você está usando. Senão você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, rapazes, a gente está ficando por aqui. Queria agradecer ao Brother Bozada, a Bola de LPP, que estão sempre aqui comigo na Game of Board jogando. Estamos aqui num dos estúdios, dos vários estúdios da Game of Board, que é a central GOB de produções. aqui gravando. Muito obrigado por receber o espaço para a gente poder gravar. Beleza? LPP tem o blog dele, o Red Meeple. Red Meeple Blog. Red Meeple Blog. No Pidgin e no Wordpress. Então, cara, sensacional. Vai lá a matéria escrita. Só curte. Já está aí um pouco mais de um ano, né? Um ano. Um ano certinho. Foi quase... Faz um ano hoje. É, faz um ano hoje. Caralho, um ano hoje. Parabéns para o Red Meeple. Então, já está aí nessa brincadeira, fazendo conteúdo com a gente também. Para a Demonsada, é uma instituição do Board Game Carioca. Com certeza. Já virou verbo. Tombado. É, é tombado. É um patrimônio tombado do Board Game Carioca. Virou verbo. E se você quiser conhecer, é só vir na Game of Board qualquer dia. É que ele está aqui jogando a suequinha dele, jogando dominó com a rapaziada. Beleza? Então, rapaziada, inscreva-se no canal, curte e compartilha na descrição. Vai estar o link para o Red Meeple Blog. Beleza? E, cara, só vamos. Um forte abraço. Valeu! Valeu!